Se conhece alguém que jogou fórum de rapaz Por risco e pé, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante, loucura até Mas eu troquei Que coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma loucura por uma paixão Me mexe um negócio em coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa um prazer Que coração me fala Como é que você faz um negócio desses?